Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo está bem, graças a Deus. Então pessoal, um pouco cansada, né? Mas estou bem. Hoje eu reservei a manhã e acho que até um pouco da tarde, né? Porque já é meio dia e pouco. Para limpar aqui fora, gente, aqui ó, onde estavam aquelas lenhas que vocês viram, né? No vídeo que eu trouxe lá de cima, as lenhas. Aí eu tirei, deixei só aquelas lá do cantinho, que é para fazer a fogueira agora em junho. Então eu não vou colocar lá atrás para não ter o trabalho depois de trazer tudo de volta, né gente? Aí eu já tirei tudo aqui, só falta aqueles pauzinhos ali agora. E vou limpar aqui agora, né? Passar a vassoura, limpar, deixar tudo limpinho, porque estava muito feio, né gente? Com aquela lenha. E é isso aí, aí estou levando lá para trás. Depois eu mostro a vocês como ficou lá atrás. E agora ficou legal aqui, né? Porque é muito, estava muito esquisito aquelas lenhas, olha só. Ainda ficou aquele pouquinho ali ainda, mas não vou levar não, né? É isso aí, gente. Então vamos lá, eu vou terminar aqui, que é o já almoçou, já está vindo ali, eu estou escutando a voz dele. Já almoçou, ó, já está puxando o burrinho, ó. É, para já almoçar. O palitinho na boca, ó, palitinho na boca, ó. Olha lá, ó. Ah, meu filho, aqui é... Aqui é lua de Pernambuco, amigo. É, eu tenho medo de escorpião, mas não achei nenhum não, eu estava olhando direitinho. Com medo do... Com medo do mundo. Olha aí, gente, está com medo do fundo, pé do mundo, ele disse. Com medo do fundo, com medo do fundo, pé do mundo. Foi simbora. Olha lá, lá vai, ó. Lá vai, gente, olha. Almoçou, ó, puxou o burrinho, ó. Palitinho na boca. Esse que é o... Eu vou lá agora, gente, terminar aqui. Levar esses outros... Essas outras lenhas lá para trás e... Vou mostrar a vocês como ficou lá atrás. Pronto, gente, agora eu terminei. Né, já se preparou para chover duas vezes, não choveu. Quando eu acabei de terminar, Deus manda chuva. Obrigada, Jesus. Está vendo? Só para me terminar aqui o meu serviço. Deus é bom demais, né? Olha lá, tudo limpinho. Vou mostrar para vocês daqui, para vocês verem um ângulo melhor. E aí, gente, eu tentava aquele monte de lenha, tirei tudo, ó. Tudo arrumadinho, ó. Tudo varridinho. Tudo limpinho. Aí o pó da lenha, gente, que estava aqui, tá? O pó da lenha que estava aqui nessa área. Eu joguei aqui nas plantinhas, ó, no coco. É que tem esses matinhos que já nasceram. Está vendo? Depois que eu limpei, ó. Aí coloquei ali no pé de uma mão. No outro pé de uma mão. Eita, eu vou sair daqui que está chovendo, gente. Começou chover. Agora vamos lá, que eu vou... Se chover muito, não vai ter como eu fazer agora, né? Mas... Eu, se não fizer hoje, eu faço amanhã. Aí eu vou tomar banho para almoçar. Não almocei ainda. Deixa eu ver que horas que é, já. Deixa eu ver aqui. Já são 12h34. E vou mostrar para vocês a lenha que eu coloquei aqui, ó. Olha aí. Tudo empilhadinho aí, as lenhas, ó. Está vendo? Conseguimos colocar tudinho aqui, ó. Tem mais um pouquinho aqui. Aí tem esses daqui para colocar eles em pé ali. É que eu ia colocar, mas manhã... Mandou deixar aqui porque está com cupim. Aí as galinhas comem os bichinhos que saem dela. Aí eu deixei elas aqui para depois empilhar ali, ó. Se der tempo, daqui a pouco eu... Mas olha como está. Olha o tempo como está lindo, gente. Já começou a chover, né? Olha só que maravilha. Olha. Eita bênção. Olha aí, gente. Está vendo? Esse videozinho foi bem curtinho, gente. Só mostrando a vocês mesmo um pouquinho hoje do meu dia, né? E está aí, ó. Esse dia maravilhoso. Perfeito, né? O chuva. Está vendo? E é isso aí, gente. Então, se der tempo mais tarde... Aliás, se der tempo não. Se não chover, né? Muito. Mas eu creio que vai chover sim. Eu vou... Depois eu mostro a vocês ali. E se continuar chovendo, né? Eu vou encerrar o vídeo aqui. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, muita saúde, muito amor, muita sabedoria. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Tá vendo aí, pessoal? Depois que terminei aqui o serviço, ó. Que Deus mandou. Chuva. Olha aí, gente. Que maravilha, pessoal. Olha só. Né? Lindo. Olha isso. Bom demais, né, gente? Bom demais. Chuvinha no sítio. Chuvinha na roça. Oh, beleza. Fechou, gente. E o tempo. Olha só. Fechou o tempo, gente. Uhul. Bom demais. Olha a água na casa do meu tio. Ó. Maravilha. E aí? Tá? Eu tô... E aí? E aí? Olha a água. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.